Tem um pedaço do meu peito Tem um jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma se ninguém te ver Eu busco às vezes nos detalhes encontrar você O tempo já não passa, só andar pra trás Me perco nessa estrada, não aguento mais Iê, iê, passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito sofre sem você do lado Essa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Tem um jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma se ninguém te ver Eu busco às vezes nos detalhes encontrar você O tempo já não passa, só andar pra trás Me perco nessa estrada, não aguento mais Iê, iê, passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito sofre sem você do lado Essa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Passa o dia, passa o dia, passa o dia, passo a noite, tô apaixonado Coração no peito sofre sem você do lado Essa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Amo noite e dia Coração no peito sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Amo noite e dia Amo noite e dia